Esses são os melhores decks para o torneio real, antes de querer copiar o deck e querer jogar, preste atenção em cada deck como funciona cada um ou como funciona algum que você queira jogar. Se curta em vídeos como esse já peço que vai deixando um likezão aí pra não perder desafios, novidades que eu sempre trago em primeira mão, só se é inscrito no canal, deixar o sininho ativo aí. Se for comprar qualquer oferta dentro da loja, peço a Yali me aporte utilizando o código MATE, ajuda bastante e vocês não gastam nenhum centavo a mais. Mas enfim rapaziada, parando de enrolação, o primeiro deck é o deckzão Splash Yard, se você quiser você pode utilizar o com o Auburn Gigante e Spark. Porém na minha opinião esse deck aqui acaba sendo sempre uma boa opção, já que tem uma parte defensiva impecável com a Lápide, o Cavaleiro e o Evoluído ele fica simplesmente um absurdo junto com o Mago de Gelo. Mesmo o Mago de Gelo não estando nos seus melhores momentos, ele é uma carta que funciona muito bem nesse deck, devido a parte defensiva dele ser muito forte com essas cartas aqui, como já citado. E você sempre vai reutilizar as cartas no contra-ataque, beneficiando bastante o cemitério. Enfim rapaziada, vou mostrar como que joga, preste atenção aí e bora lá pras partidas. Bora que bora rapaziada, tô testando em desafio clássico devido a eu não ter evolução no Cavaleiro ainda, ok? Mas no torneio real todas as cartas estarão disponíveis. Ok mano, eu acho que é aquele deck de ciclo com morcegos, não sei se é o Miner Poison, não, acho que ainda contém torre de bombas mano. Enfim, vou jogar o Baby Dragon aqui, que eu, hum, cara esse veneno era pra ser na torre tá, mas tá de boa. De boa, de boa não tá né, mas enfim rapaziada, que eu jogo isso pra cá. Beleza mano, faço a ativação aqui e eu comecei um pouco mal na questão de posicionamento, tals, mas a gente tá bem de boa na partida. A única coisa que eu vou precisar fazer a partir de agora é economizar um pouco de lixir pra gente poder ficar na vantagem e também acertar o nosso ciclo. Então de momento rapaziada, eu vou jogar a Lápide aqui pra defender esses bichos feios, show de bola. Ok, esses morcegos a gente vai conseguir dar conta, vou jogar o Cavaleiro aqui, porém ele vai pintar uma habilidade do Mineiro Bombado, então a gente vai ter que ter o Mago de Gelo pra cá. Aqui eu jogo o Baby Dragon, show, ok, aqui eu jogo o Barril de Bárbaro. Sem problemas, essa torre ativa vai ajudar bastante, eu poderia até ter combado com o Cemitério do outro lado, porém o deck dele é muito rápido rapaziada. Muito rápido mesmo, então talvez ele poderia defender com tranquilidade, mas enfim, jogo o Cavaleiro aqui, jogo o Mago de Gelo pra não tomar tanto dano assim pra esses gobrinhos lanceiros e ficar um pouco mais de boa. Por enquanto estamos bem família, muito bem de verdade, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado devido ao deck dele ser um pouco rápido. Ok, ele vai pintar uns destruidores talvez, ok, vou jogar o Barril de Bárbaro aqui só pra não tomar dano pra esse Mineiro Bombado. Lápide zona aqui, jogo isso pra cá. Agora rapaziada, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o Cavaleiro, show. Eu jogo isso aqui pra cá, não vai bater talvez. Na real nenhum, bateu, show de bola. Cemitério vai causar bastante dano. Jogo o Mineiro Bombado aqui. O Mineiro Bombado não, o Mago de Gelo aqui. Beleza. Jogo o Tornadão aqui, esse Tornado não precisava, tá? Mas tá suave. 1.700 a 2.100. Vou pressionar com o Baby Dragon e Cemitério, ele tem muita dificuldade em parar o Cemitério. Ele não tem tantas cartas assim pra trancar, só o Mineiro Bombado. Mas seguimos, família 1.700, 1.400. A gente causa muito dano nessa brincadeira aqui. Jogo o Cavaleiro. Será que ele vai jogar alguma coisa, mano? Ok, jogo a Lápide aqui. Jogo o Baby Dragon junto com o Cemitério. Ele tem muita dificuldade em parar tudo isso. Jogo um Veneno, porque ele vai jogar alguma coisa atrás pra tancar. Belezura. Eu jogo isso pra cá. Jogo um Tornadão aqui. Boa, rapaziada. Aqui eu jogo a Lápide Zona. Show de bola. Jogo o Mago de Gelo. Show. A gente vai conseguir defender com muita tranquilidade. E é aquilo. Partida pegada. Não tá ganha. Jogo o Cavaleiro aqui. Show. Jogo o Baby Dragon aqui. Um Lanceiro pegou na torre, infelizmente. Mas agora eu vou pressionar com o Cemitério. Com o Barril de Bárbara. E eu acho que vai dar bom aqui, mano. Só deixa eu jogar um Veneno aqui por precaução. E GG, rapaziada. Partida pra casa. Uma partida bem pegada, disputada. Bora pro próximo deck. Segundo deck. Decksão de Ciclo de 2.9. As principais cartas do deck custam 5 de Elixir. E por se tratar de um deck leve, essas cartas sempre vão estar em arena. Todas as outras cartas do deck custam de 3 de Elixir pra baixo. Que são cartas muito importantes. Os feitiços. Esses dois pra ajudar ofensivamente. E a Encomenda Real como um excelente feitiço defensivamente. Tem as cartas de Ciclo. Óbvio que pra esse clono deck. Os esqueletinhos junto com a evolução fica muito forte. E por se tratar de um deck leve como eu citei. Essas cartas sempre vão estar em arena. Rainha Arqueira como uma excelente carta defensiva. Podendo em algumas ocasiões ajudar ofensivamente. E os Porcos Riais que eu nem preciso falar mais nada. Vale ressaltar também que a Torre de Bombas recebeu um nerf. Isso acaba sendo muito importante. Já que a Torre de Bombas calteira muito bem os Porcos Riais. Mas enfim. Vou mostrar como que joga. E bora lá. Bora que bora rapaziada. Tá jogando aqui com o Troll Yago. Boa sorte. Vou cicloar aquele Espírito de Fogo pra colocar a pressão. Cicloar o deck e sempre conhecendo o deck do adversário. Ok. Pressiono com os Porcos do outro lado. Jogo uma encomenda real aqui. Ótimo. Vamos causar bastante dano. E essa defesa dele não foi tão boa. Por mais que ele conseguiu defender muito bem. Ele gastou bastante Elixir. Ele gastou 6 Elixir. Mas mesmo assim a gente conectou mano. Então até que foi uma troca justa. Sempre interessante você ir ciclando os esqueletinhos. Pra adquirir evolução ok. De extrema importância ter evolução. Opa. Aqui a gente agradece né família. E felizmente a gente agradece. Ok. Joga o canhão aqui. Joga os esqueletinhos. Pra ajudar contra essa domadura. O problema vai ser esse fantasma real. Mas pra isso a gente tá com a encomenda real aqui em mãos. E acaba ajudando muito bem. Contra diversas cartas na parte defensiva. Pra ser bem sincero rapaziada. Essa partida tá bem encaminhada tá. Devido ao nosso deck ser um deck de controle bem forte defensivamente. Isso querendo ou não acaba beneficiando bastante a gente. A gente só precisa ficar esperto com a pressão do deck dele. Eita que aqui vai dar ruim em família. Que eu jogo isso pra cá. Que eu jogo isso aqui. Que eu jogo um tronco. Só pra não tomar tanto dano pra essa bruxa. Mas eu jamais esperarei que ele teria um mega cavaleiro mano. A gente vai tomar bastante dano desse lado esquerdo. Mas talvez a gente ainda consiga ativar a habilidade aqui. Vamos só pra destruir esse... Hum... Era pra destruir o canhão mano. Mas beleza rapaziada. O que que eu vou fazer aqui? Vou jogar os esqueletinhos. Pressiono do outro lado. Show. Jogo uma... Espírito de fogo aqui. Esse tronco vai ajudar. Sem maiores problemas. Agora que eu sei que ele tem um mega. Eu preciso me comportar... Mano! Rapaziada! Evolução dos esqueletinhos. Meu amigo. Que que foi isso? Jesus amado cara. Espírito de fogo aqui. Que que é isso família? Gente! Que carta é essa? Vazou a melhor carta do jogo depois do balanceamento. É isso? Rapaziada. Brincadeira à parte. Eu me surpreendi. Tá? A gente ganhou só por conta da evolução dos esqueletinhos. Não foi só por conta obviamente né. Mas acabou dando muito bom no geral. Eu vou deixar ele levar essa torre. Só pra gente dar três coroas nele. Que vai ser mais importante no geral. Jogo espírito de fogo aqui. Jogo os porcos. Sico. Um terremoto. E jogo um tronco. Um troncozão. Só pra gente ficar feliz. Bora pra próxima partida. Pro próximo deck no caso. Terceiro deck. Que que mesmo com o nerf da torre de bombas. Esse deck ainda continua muito bom. Porém existe diversas versões. Sendo o golem de gelo no lugar do cavaleiro. Esqueletinhos no lugar do espírito elétrico. Podendo utilizar a evolução. Mas esse aqui está um absurdo. Principalmente se tratando de torneio real. A evolução do cavaleiro. Mesmo com o nerf. Na minha opinião. Ainda é a melhor evolução do jogo. E você tem uma parte defensiva muito forte. Como o cavaleiro. Torre de bombas. E também a bola de neve. Que recebeu um buff. E por se tratar de um deck leve. Essas cartas que causam dano. Sempre vão estar em arena. Beneficiando bastante o deck. E ajudando bastante. Eu vou mostrar como que joga. E bora lá. Bora que bora rapaziada. Bom. Vamos lá mano. Iniciou a partida. Sempre vai ciclando. Causando dano de leve. Porque é de extrema importância. Qualquer dano acontecer. Entendeu? É de extrema importância isso. Eu vou jogar a mosqueteira. Embora ela é uma carta muito importante. Ou seja. Dependendo da situação. Pera aí. Deixa eu jogar a torre de bombas aqui. Eu jogo o cavaleiro aqui. Beleza. Eu jogo. Caramba. O cavaleiro focou na mosqueteira mano. Ok velho. 2 e 400. Vou jogar o mineirão aqui. Ele foi muito ofensivo nesse início. Então eu acho. Acredito eu. Que ele vai tomar muito dano. Velho. Deixa eu jogar o barril de barba aqui. Pra não deixar esse pescador colar na torre. Então ok. Como a gente sabe que ele tem o gigante ao e provavelmente a evolução dele. A gente vai ter que ficar um pouco esperto aqui. Jogando a torre de bombas. Porém dessa vez eu vou jogar aqui. E a gente vai precisar da mosqueteira pra parar isso tudo rapaziada. Vou jogar uma bola de neve aqui. Pra atrasar as cartas. Sem maiores problemas. O gigante evoluído vai bater 3 vezes. Isso é óbvio. Muito problema rapaziada. Essa carta é muito perigosa. Não vou combar. Porque a gente precisa de Elixir urgentemente. Porque senão a gente vai perder essa partida. Nessa matchup cara. A gente vai ter que jogar no erro do adversário. E sempre tá com Elixir. Eu não sei qual é a carta aérea dele mano. A gente precisa saber disso velho. Muito importante. Jogo o mineiro aqui. Ok. Morcegos. Beleza mano. Vou perder essa torre tá. Só pra... A gente poder levar a torre da... Esquerda. Que vai ser muito importante. E a gente não consegue parar esse gigante real. O que é bom é que ele não tem uma parte defensiva interessante mano. É muito importante velho. Ok. A gente vazou um pouco de Elixir aqui. Sem maiores problemas. Jogo a torre de bombas. Junto com isso tudo. Jogo uma bola de neve aqui. Beleza. Ele vai vir com... O gigante ao evoluído. Bem provável. A única carta que vai causar problemas pra gente... Ah ele tem a fênix rapaziada. Ah ele tem a fênix interessante. Quando ele jogar os morceguinhos. Eu jogo uma bola de neve. Show. Jogo mosqueteiro aqui. Ele vai vir com o gigante ao evoluído. Jogo isso pra cá. Jogo o espírito elétrico aqui. E bom rapaziada. Ganhamos. Foi uma partida difícil. Mas é isso. Com esse deck você tem que saber contra o deck que você tá jogando. E explorar a fraqueza de cada deck. Enfim. Bora pro próximo deck. Quarto deck. Lava Loom. Um deck extremamente forte ofensivamente. Devido aos combos de Lava Round com Balão. E mesmo com o nerf do Lava Round. Esse deck ainda funciona muito bem. Caso você não esteja conseguindo combar com Lava Round. Dependendo da matchup você pode combar Mineiro com Balão. Sendo uma outra oportunidade de fazer combos. Sem contar também que você tem uma parte defensiva muito mais muito forte. Com os bárbaros evoluídos eles ficam muito mais muito fortes. Mesmo com o nerf. E também o dragão infernal. Enfim rapaziada. Vou mostrar como que joga um deck um pouco mais pesado. Então presta atenção aí. Bom rapaziada. Por mais que seja um deck um pouco mais pesado. E talvez você possa levar a torre em apenas um combo. É interessante. Ou melhor de extrema importância vocês entenderem. Que não é só porque é um deck pesado. Que você vai simplesmente tacar as cartas. Eu vou jogar dragão infernal. Eu acho que esse spark não bate tá. É bateu mano. Seria melhor eu ter jogado. O dragão infernal aqui. Ter jogado o zap com alguma outra coisa. Mas enfim mano. Vou jogar os drag esqueletos. E a gente já levou as duas torres. O deck dele é um deck muito esquisito. E a gente agradece por isso. E praticamente a gente já ganhou a partida rapaziada. Porque esse cara não tem deck pra parar a gente. Na real ele até tem mano. Ele tem executor velho. Hum. Interessante. O que que eu vou fazer mano? Eu vou sacrificar o nosso lava round aqui. Ok. E se não a gente não consegue. Ok. Eu não quero perder essa torre. Então eu vou jogar os bárbaros evoluídos aqui. Pra defender ambos os lados. Esse executor não tem muito o que a gente fazer. Mas ele tem umas cartas que pode virar a partida de uma hora pra outra família. Enfim. Eu só preciso tomar cuidado com o dragão infernal dele. Que para muito bem o balão. Ótimo. Perfeito. Joga um zapzão. Show. O bárbaro evoluído colou na torre. Agora eu vou focar um pouco mais na defesa tá rapaziada. Porque se ele vier com o combo a gente não consegue defender. Vamos que vamos. Você coloca aquele mineirão lá na torre. Perfeito. Ok. Drag esqueletos aqui. Esse príncipe vai ser um pouco de problema se a gente tiver sem elixir. E a gente tem somente os bárbaros pra parar né. Então todo cuidado é pouco. Joga o dragão infernal aqui. Ótimo rapaziada. E acho que essa partida já foi. Talvez mano. Se eu jogar o lava round só pra torre focar nele. E o dragão infernal causar problemas. Ah eu jogo o balão do outro lado. Já que ele jogou o dragão infernal dele. Jogo o mineiro. A gente não pode ficar se defendendo nessa matchup. E GG mano. Partida pra casa. Bora pro próximo deck. Terceiro deck. Uma excelente opção pra quem gosta de jogar com deck de ciclo. E mesmo com o nerf da evolução do cavaleiro. E também torre de bombas. Esse deck aqui é simplesmente um absurdo. E ainda tem boas taxas de vitórias. Mesmo no meta atual. Com o nerf dessas cartas. Por se tratar de um deck de 2.8. A carta mais importante do deck. Que é o cavaleiro evoluído. Vai estar muito tempo em arena. E você sempre vai estar jogando essas cartas. Forçando o adversário gastar elixir. E com isso vocês causam muito dano. Enfim rapaziada. Vou mostrar como que joga. E bora lá. Bora que bora rapaziada. Tá jogando aqui com o Trutidal. Boa sorte. É importante você sempre ir causando dano de leve. Com esses decks de ciclo. E se você não tem tanta experiência assim. Com esses decks de ciclo. Não aconselho jogar tá. Porque é importante você ter um bom conhecimento. Com esses decks. Senão não muda absolutamente nada. Aparentemente esse cidadão aí. Gostou de tomar dano velho. Deixa eu jogar isso pra cá. Isso aqui aqui. Eu vou deixar o tronco pro. Barril de esqueletos. Beleza. E a gente defende tudo numa boa. É mano. Foi uma defesa boa. Tá muito boa. Por sinal. A gente gastou pouquíssimo elixir. Pra defender tudo isso. E ele achou que ia levar tudo em um combo. Ou seja. Aceitou bastante dano desnecessário. E a gente agradece. Aqui eu vou jogar os morcegos. Pra evitar problema desses goblinzinhos. Show. Ele não vai defender os morcegos. Ok rapaziada. Vou jogar o cavaleiro aqui. Pra parar isso tudo. E a gente adquire evolução. Que vai ser muito importante. Joga os destruidores aqui. Joga um tronco mano. Caso ele jogue alguma outra coisa lá. Pirotécnica. Puts. Ok mano. Vou jogar um veneno aqui. Joga os lanceiros. Pra não tomar nada de dano. E talvez ativar a torre. Perfeito mano. Reco do Taciais velho. Ok. Decks é um muito forte. Se você quiser utilizar esse deck. Ele é um excelente também. Pro torneio. Eu vou jogar o cavaleiro. É interessante utilizar o cavaleiro. Nessas situações. Pra tancar. Tá. Por mais que a torre de bomba. Seja uma carta muito forte. Ajuda contra os recrutas. O cavaleiro é de extrema importância. Nessas tancadas. Pressionado desse lado. Show de bola. Joga um excelente tronco aqui. De valor. Vamos. O cavaleiro. Talvez bata na torre. Com essa vida. Cara. É muito forte velho. Eu fico indignado. Com esse escudo dele. É simplesmente um absurdo. E é aquilo. Mano 61. Vou jogar uns morcegos aqui. Pra não tomar tanto dano. Jogo mineirão aqui. Junto com isso aqui pra cá. Torre de bombas. Ok. Jogo um tronco. Isso aqui é aqui. Lanceiros aqui. Show. Jogo um venenão. Só pra não tomar nada de dano. GG rapaziada. Esses decks de ciclo assim. São muito fortes. Mas pra isso vocês tem que saber. Pelo menos o básico tá. É de extrema importância. Então o mais importante de tudo. Não adianta nada. Você jogar com um deck. Que é muito forte aqui. Sendo que você não saiba jogar. Por isso é de extrema importância. Você jogar com um deck. Que você se sinta confortável. Que de preferência. Seja a meta. Por isso o mais importante de tudo. É você ser um jogador versátil. Que saiba jogar com a maioria dos decks. Mas é isso rapaziada. Não esqueça de deixar o like se curtiu. Se inscrever e ativar o sininho. Pra não perder os próximos vídeos. Se for comprar qualquer oferta dentro da loja. Peço a olhar e me apoio. Utilizando o código match. Mas é isso rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho